Fica quietinho, eu escuto o ponto O ponto é esse, agora é a vera, hein? O ponto é esse, agora é a vera, hein? Agora é a vera, hein? Fica quietinho, eu escuto o ponto Vai, Will, chama elas Que elas vêm no seu encontro Fica quietinho, eu escuto o ponto 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 Putaria com o Binho, cachorrada com o Will Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de cadela no sino Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de cadela no sino Eu tô sentindo, hein? Eu tô sentindo, hein? O ponto é esse, agora é a fé, o ponto é esse, agora é a fé Agora é a fé, fica quietinho, escuta o ponto Vai o Will, chama elas, que elas vem do seu encontro Fica quietinha e dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada, fica quietinha e me dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Fica quietinha e me dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada Vai mole, mexe o bufum O Will, o Cachorro e o Binho convocou pra cachorrada Vai Binho convocou pra cachorrada Vai mole, mexe o bufum Eu tô sentindo, hein O ponto é esse Agora é a fé, hein Agora é a fé, hein Eu tô sentindo, hein